E gente, dá só uma olhada no que aconteceu hoje na casa do cantor Murilo Ruf enquanto o Leozinho estava brincando. E não é que o pequeno chamou a atenção novamente ao responder uma pergunta do papai, que parecia não acreditar no que estava vendo e ouvindo e teve que perguntar novamente. Surpreso com a resposta, Murilo se emocionou ao ver o tamanho da esperteza do filhão e continuou no mesmo clima de brincadeiras com o Leozinho. Confira o vídeo. Filho, o que é isso aqui? Ah! Donut! Donut? Ah! Filho, o que é isso aqui? Ah! Donut! Donut? Ah! Bom gente, esse foi o nosso destaque de hoje. Responda aqui nos comentários de 0 a 10 quantos coraçõezinhos o Leozinho merece. Aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar também o sininho das notificações para receber todas as notícias. Lembrando que o seu comentário e a sua curtida ajuda bastante o nosso trabalho. Confira também o nosso próximo vídeo que está sensacional demais. O nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.